Hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo, nós vamos falar sobre A Carta de Atanásio reconhece o cânon do Novo Testamento. Esse evento data de 367 DC. Cartas pasquais ou cartas festivas eram uma série de cartas que eram enviadas anualmente através das quais o bispo de Alexandria, seguindo uma decisão do primeiro concílio de Nicéia, ele anunciava a data na qual a Páscoa deveria ser celebrada. As mais famosas foram as escritas por Atanásio, cuja coleção foi redescoberta numa tradução do Siríaco em 1842. Mas cartas de outros bispos alexandrinos também sobreviveram, incluindo as de São Cirilo de Alexandria. A 39ª Carta Pascual de Atanásio merece um destaque. Das 45 cartas pasquais de Atanásio, a 39ª, escrita para a Páscoa de 367 DC, ela é importante por causa da ligação que ela tem com a consolidação do cânon da Bíblia. Nela, Atanásio lista os livros do Antigo Testamento como sendo 22, seguindo a tradição judaica. Aos livros do Taná, que é a Bíblia hebraica, ele acrescenta o livro de Baruque, a Carta de Jeremias, mas exclui o livro de Esther. A carta lista também os livros do Novo Testamento como os tradicionais 27, os quatro evangelhos, os atos dos apóstolos, as sete epístolas gerais, listadas na ordem que aparece nas edições modernas, e 14 epístolas paulinas, com a epístola aos hebreus situada entre 2ª aos tessalonicenses e as epístolas pastorais, terminando com o Apocalipse. Embora a ordem de Atanásio seja diferente da moderna, trata-se da mais antiga referência do cânone moderno do Novo Testamento. Atanásio reconhece ainda, não como parte do cânone da Bíblia, mas como livros nomeados pelos padres para serem lidos pelos recém-convertidos, os livros de Sabedoria de Salomão, os livros de Esther, Judite e Tobias. Pois bem, esse é o nosso assunto de hoje, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se, ative o sininho também, principalmente se você não tiver costume de acompanhar canais da internet, se você ativar o sininho, toda vez que a gente publicar um vídeo aqui, você vai ser notificado. Também deixe o seu like se você gostar do vídeo, e compartilhe com os seus amigos o nosso trabalho. Como que o cristão poderia ter certeza dos livros que deveriam constar do Novo Testamento? Quando Paulo mencionou as escrituras para Timóteo, ele diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Isso está na segunda, a Timóteo 3 e 16. Ele estava se referindo, obviamente, ao Antigo Testamento, mas mesmo nas páginas do Novo Testamento, nós temos indicações de que os cristãos começaram a considerar os evangelhos e as epístolas de Paulo como textos especiais e inspirados. Ao escrever sobre as epístolas de Paulo, Pedro, por exemplo, diz que elas, às vezes, continham algumas coisas difíceis de entender. Todavia, a sabedoria de Paulo fora dada por Deus, se Pedro reconheceu isso e também repreendeu os ignorantes que distorciam as palavras de Paulo, fazendo isso, o mesmo que faziam com as cartas de Paulo, também faziam com as demais escrituras. Isso você pode consultar na segunda de Pedro 3 e 16. É óbvio que Pedro começava a perceber que os cristãos tinham alguns textos edificantes, além das obras do Antigo Testamento. Os judeus decidiram que alguns livros, os que chamamos hoje de Antigo Testamento, foram claramente inspirados por Deus, ao passo que outros não eram. E por enfrentar heresias, os cristãos também começaram a sentir a necessidade de distinguir entre escritos verdadeiramente inspirados e os de origem questionável. Daí começa a surgir um critério canônico. Havia dois critérios fundamentais usados pela igreja para identificar o cano. Cânon é a palavra grega para padrão. O critério que a igreja aplicou como teste de autenticidade era ditado pelas necessidades de fazer face à controvérsia com os hereges e com os descrentes. Como critério básico, a apostolicidade da obra deveria ser constatada, ou seja, ela deveria ter sido escrita por um dos doze ou possuir o que se poderia chamar hoje de imprimatur apostólico. Você pode ver na nota de rodapé no artigo que a gente vai publicar lá no blog. Vou deixar um link aqui na descrição. Você dá um clique e você vai ver lá o que é imprimatur apostólico. O escrito deveria ser de um apóstolo ou produzido a seu pedido para que a igreja o reconhecesse como inspirado. O documento também deveria pertencer a um período bem remoto. Quanto aos evangelhos, esses deveriam manter o padrão apostólico de doutrinas, particularmente com referência à encarnação e ser, na realidade, um evangelho e não porções de evangelho, como tantas que circulavam naquele tempo. Com relação à origem apostólica, a igreja incluiu Paulo entre os apóstolos, recebendo como canônicas as suas cartas, as suas epístolas. Embora não tenha caminhado pessoalmente com Cristo, Paulo se encontrou com ele na estrada para Damasco e a abrangência de sua atividade missionária relatada no livro dos Atos dos Apóstolos, fez dele um modelo de apóstolo que ninguém pode contestar. Então, seus escritos também foram referenciados como inspirados. Com relação ao uso dos textos nas igrejas, a orientação era a seguinte. Se muitas igrejas usam um texto e se ele continua a edificá-las, então, esse texto deve ser considerado como inspirado. Embora esse padrão mostre uma abordagem bastante pragmática, existe uma lógica por trás disso. Alguma coisa inspirada por Deus, sem dúvida, inspirará muitos adoradores. Então, isso aí servia como uma base simples para se identificar e considerar um escrito canônico, um escrito inspirado. O texto que não foi inspirado, que não tivesse sido inspirado, ele acabaria mais cedo ou mais tarde desaparecendo e caindo em desuso. Contudo, esses padrões somente, eles não eram capazes de estabelecer quais seriam os livros que formariam o canônico da Bíblia que nós temos hoje. Pois, diversos textos flagrantemente heréticos, às vezes, carregavam falsamente o nome de um apóstolo. Os escritores dos apócrifos, às vezes, usavam o nome de um apóstolo para falsificar uma imprímator apostólica e, assim, tentar fazer com que esse escrito fosse considerado canônico. Por volta do final do século II, os quatro evangelhos, o livro de Atos e as epístolas de Paulo eram grandemente valorizados em quase todos os lugares. Embora não existisse nenhuma lista oficial, as igrejas tinham a tendência crescente de se voltar para esse material como fonte de autoridade espiritual. Bispos influentes como Inácio, Clemente de Roma, Policarpo, contribuíram para que esses textos alcançassem ampla aceitação. Contudo, ainda havia muita disputa em relação a Hebreus, Tiago, II de Pedro, II e III de João, Judas e Apocalipse. A heresia era uma maneira de fazer com que os cristãos ortodoxos esclarecessem suas posições. Até onde nós sabemos, a primeira tentativa de elaboração do canônico foi feita por Marcião, que inclui apenas 10 das 3 epístolas de Paulo e o Evangelho de Lucas, com muitas modificações. Mais tarde, outros grupos heréticos defenderiam também os seus livros secretos como canônicos. Normalmente, os que tinham o nome de um apóstolo ligado a eles. Uma lista ortodoxa muito antiga, compilada por volta do ano 200, foi o Cânon Muratório. Você também pode conferir isso no nosso artigo, lá no nosso blog, na nota de rodapé. Elaborado pela Igreja de Roma. Ele incluía a maioria dos livros presentes hoje no Novo Testamento, mas adicionava o Apocalipse de Pedro e a Sabedoria de Salomão. Listas posteriores omitiram alguns livros e deixaram outros, mas continuavam sendo bastante similares. Obras como O Pastor de Hermas, O de Daquê e A Epístola de Barnabé eram muito consideradas, embora as pessoas tivessem dificuldade em considerá-las escrituras inspiradas. Em 367, Atanásio, o bispo de Alexandria, influente e altamente ortodoxo, escreveu sua famosa Carta Oriental. Nesse documento, ele enumerava os 27 livros que hoje fazem parte do nosso Novo Testamento, na esperança de impedir que seu rebanho caminhasse rumo ao erro. Atanásio também afirmou que nenhum outro livro poderia ser considerado escritura cristã, embora admitisse que alguns, como o de Daquê, pudessem ser úteis para devoções particulares, porém não canônico. A lista de Atanásio não encerrou esse assunto, e em 397 DC, o concílio de Cartago confirmou sua lista, mas as igrejas ocidentais demoraram ainda muito tempo para estabelecer esse cano. A contenda continuou com relação aos livros questionáveis, embora todos terminassem aceitando o Apocalipse. No final, a lista de Atanásio recebeu a aceitação geral, e desde então as igrejas por todo o mundo a têm aceitado, e ela tem reconhecido o cano do Novo Testamento. Então é isso, se você gostou desse assunto de hoje, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, e até o próximo grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. e até o próximo